Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, o strobonofe de carne. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 400 gramas de carne, nós picamos em pedaços bem pequenos, pode ser alcatra, patim, contra filé, duas colheres de sopa de champignon, se você preferir pode colocar também palmito no lugar do champignon, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de ketchup, duas colheres de sopa de cebola, meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó, e uma caixinha de creme de leite. Esses são os ingredientes para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós colocamos a margarina, agora nós colocamos a carne, e vamos esperar ela dourar dos dois lados. Nós não precisamos mexer muito na carne não, nós vamos esperar ela fritar de um lado, depois é que nós viramos para dourar o outro lado. Aqui gente, a carne já está toda dourada, olha. Agora nós colocamos os temperos, e colocamos a cebola. Mexemos. Agora nós vamos aguardar a cebola dourar também. Por isso nós cortamos pedaços pequenos, para a carne cozinhar bem rápido. Colocar pedaço grande, ela vai ficar crua. Agora nós vamos colocar a mostarda, o ketchup. Se vocês não quiserem colocar o ketchup, pode substituir pelo molho de tomate. Agora, no fogo baixo ainda, nós colocamos o champignon, mexemos. E agora nós vamos colocar o creme de leite, mas não podemos deixar ele ferver, não, senão ele talha. Nós vamos colocar ele aqui, feitar uma aquecida, e misturar com os outros ingredientes. Não podemos deixar ferver, não. Só para misturar, assim, olha. Neste ponto aqui, vocês podem colocar qualquer outro ingrediente que quiserem. Pode colocar mais temperos. A receita mesmo, são esses ingredientes. Mas sendo uma culinária caseira, vocês podem colocar o ingrediente que quiserem, tá? Se vocês quiserem mais vermelho, pode colocar mais ketchup, damos uma leve aquecida no creme de leite, e apagamos o fogo. Porque se ele ferver, ele estraga a receita. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Muito gostosa mesmo. Pode servir acompanhada de arroz, batata palha. Fica muito gostosa. Fica muito gostosa. Como eu falei com vocês, vocês podem substituir o champignon para o palmito, o ketchup para o molho de tomate. Tem várias opções. Olha aqui, gente, olha. Olha que delícia. Cheirinho bom. Muito gostoso. Então, esta é a nossa receita de hoje. Estrogonofe de carne. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.